A prisão dos mensalheiros definirá um novo rumo na justiça do país. A esperança de que a justiça pode sim derrotar a impunidade, mesmo quando autoridades notórias estão envolvidas. Isto é histórico, é importante para o país, é um avanço no campo da ética e nós esperamos que isso possa ser parâmetro para futuramente, daqui por diante, os julgamentos que envolvem autoridades serem tão rigorosos como está sendo o julgamento do Mensalão.